Representantes do mundo todo estão no Rio de Janeiro discutindo os desafios do desenvolvimento sustentável com foco no crescimento, inclusão e proteção do meio ambiente. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR no Rio de Janeiro com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. Bom, o Brasil e outros países que estão aqui na conferência têm até amanhã para apresentar a proposta final da Rio Mais 20. E uma das medidas mais esperadas é sobre as definições da economia verde, que reúne desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação do meio ambiente. O Brasil não tem texto alternativo para a Rio Mais 20 caso as negociações não se encerrem amanhã com consenso. Foi o que defendeu o negociador brasileiro, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo. O Brasil terá, quando necessário, para resolver pontos específicos do documento, sugestões que serão dadas aos negociadores. O principal impasse é como financiar a economia verde, que reúne desenvolvimento econômico, inclusão social e preservação do meio ambiente. Nós estamos aqui para pensar no longo prazo e não pensar em crises que dentro de um ano ou dois poderão estar ultrapassadas. Nós estamos aqui para pensar o futuro do mundo e de nós que estamos nele e das gerações que virão depois. Portanto, temos que encontrar meios que ultrapassem a visão curta da crise imediatista. O Brasil tem até amanhã à noite para fechar uma proposta conjunta com os outros países para a Rio Mais 20. Caso isso não ocorra, assume a responsabilidade de elaborar o documento que vai ser levado aos chefes de Estado na semana que vem. Algumas propostas estão adiantadas segundo o governo brasileiro, como fortalecer o PNUMA, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, e regulamentar o uso da biodiversidade marinha para o alto mar. Já outras andam mais lentamente, como criar um fundo para financiar a transição para a economia verde. O que é certo é que, segundo o governo brasileiro, esta mudança não traz mais custos para os países emergentes. O mais importante é difundir essas tecnologias, dar acesso a essas tecnologias, para que a sustentabilidade não seja o privilégio de alguns. A sustentabilidade tem que ser algo que todos os países possam abraçar e ninguém ficar para trás. A sustentabilidade tem que ser algo que lajeira está terminada nonych格. Obrigado.